O que você acha de um alisamento super rápido e de fácil aplicação? Eu sou o Leo Prenda e hoje vou ensinar o passo a passo da Amazonplex Guaraná Express Protein. Seja bem-vindo à Amazonplex Academy! Se você chegou até aqui buscando uma referência em alisamento, aproveite e já nos siga no Instagram. Corre lá e acompanhe todas as novidades da nossa marca. Deixe também seu like aqui no vídeo e se inscreva no nosso canal. Vai ser um prazer ter você sempre com a gente. A Amazonplex é uma marca brasileira que une a alta tecnologia com ativos naturais orgânicos, responsáveis por um alisamento impecável e um tratamento intenso para o cabelo. E o melhor de tudo, sem formol. Então vamos começar! Hoje meu auxiliar é o Ronaldo e a nossa cliente é a Fernanda. A Fê tem um cabelo bem enrolado, com aspecto ressecado e bastante opaco. Nosso maior desafio hoje é fazer um alisamento ultra rápido e com resultado de nutrição intensa. Para isso vamos contar com o Amazonplex Guaraná, uma verdadeira revolução do mercado de alisamento, que mesmo em cabelos mais resistentes, conseguimos fazer o serviço completo em menos de 40 minutos. Apesar do tempo curto de pausa, de 10 a 15 minutos, a fórmula da Amazonplex Guaraná promove um alisamento completo, com muita nutrição, ação antioxidante, brilho espelhado, selagem de cutículas, força e saúde para os cabelos. Lave o cabelo em água morna com o shampoo Amazonplex Vitamin Blend. Massageie suavemente o couro cabeludo e espalhe uniformemente, descendo para o comprimento e pontas. Essa etapa será de preparação para os fios receberem a proteína. E logo após, vou secar 100%. Agora com os cabelos secos, vamos começar a aplicação da proteína de Guaraná. Essa técnica é para facilitar o serviço, proporcionar agilidade e segurança. É realmente uma dica universal para você usar todos os dias no seu salão. Então, divida o cabelo em 6 partes iguais para distribuir melhor o produto, sendo 2 na parte frontal e 4 na parte de trás. Todas com a mesma quantidade de cabelo. Como o tempo de pausa é super rápido, o processo precisa ser acelerado. Aí comece a aplicação pelos quadrantes da nuca, sempre com os dois lados do pincel com o produto. Aplique o primeiro lado na parte superior do quadrante, o outro lado do lado direito, aí mole de novo na proteína e finalize os dois outros lados. Separe esse quadrante no meio, mole o pincel nos dois lados de novo e aplique em cima e embaixo. Penteie para garantir que o produto foi espalhado em toda a extensão da mecha, sem acúmulo ou desperdício. Agora o ativo já está distribuído igualmente por todos os fios. E vamos deixar o produto agir por 10 minutos em cabelos mais finos e até 15 minutos para fios mais grossos. No caso da Fê, nós vamos deixar os 15 minutos. Finalizados os 15 minutos de pausa, vamos enxaguar cerca de 60% do produto. Uma dica que sempre me perguntam é como saber a média de quantidade de produto ainda presente na mecha. Você precisa tirar a luva e sentir que ainda tem resíduo na mecha. Vai ser como se tivesse um pouco de condicionador. Vamos secar 100% da umidade e começar a pranchar. A prancha deve estar sempre a 230 graus Celsius, mas você tem o poder de escolher a intensidade desse alisamento, aumentando a força e quantidade de vezes que passa a prancha na mecha fina. A dica para esta etapa é separar as mechas bem finas, lineares e em transparência, para que a prancha possa alcançar toda a extensão dela, de raiz às pontas. Esse processo vai criar um efeito bem liso e natural. Vamos passar a prancha de 8 a 10 vezes em cada mecha. Lembrando que se sua cliente tiver uma raiz mais cacheada, é indicado que você passe mais vezes na raiz e menos nas pontas, para evitar aquele efeito de liso artificial. O cabelo da Fê já está quase pronto. Nós vamos agora enxaguar, fazer um serviço de nutrição profunda, finalizar com o sérum e já volto com ele prontinho. Agora sim, finalizamos. Olha como ficou incrível esse resultado. Nossos selos de segurança garantem a ação de forma instantânea nos fios, com resultado de brilho extremo, nutrição, força, crescimento e muito mais. O que você achou, Fê? Eu amei, Léo. Muito obrigada. Obrigada, Amazon Play. Garanta você também resultados assim para suas clientes. Basta acessar o nosso site, o link está aqui na descrição. Basta acessar o nosso site, o link está aqui na descrição. Basta acessar o nosso site, o link está aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Vamos continuar produzindo muitos conteúdos para te ajudar a ter sucesso nesse lindo mercado da beleza. Não esqueça de nos seguir no Instagram, arroba AmazonPlex, para você ficar por dentro de todas as nossas dicas. Siga-nos lá, muito sucesso sempre e até a próxima.